Olha só isso pessoal, eu fiz o vídeo ontem e hoje já me pagou 3 dólares diretamente no meu Paypal Tô mostrando aqui ao vivo pra vocês que pagou certinho e simplesmente pessoal é um dos melhores aplicativos Que sinceramente faz você ganhar uma renda extra apenas pelo seu celular Paga em dólar, basicamente eu ganhei 15 reais aqui ó, só com esse saque e eu consigo sacar muito aí todos os dias com ele Então vamos lá pessoal, o nome do aplicativo é Big Big Clash É um dos aplicativos que sinceramente faz você ganhar dinheiro apenas baixando os jogos, tá? Você joga e também você pode convidar seus amigos pra você ganhar uma renda extra pelo seu celular Tem duas possibilidades de você ganhar dinheiro, ah e tem outra também pessoal, que é a opção de você fazer check-in No meu caso aqui, como eu fiz check-in ontem, ainda falta 7 horas para mim fazer o check-in novamente Então eu vou mostrar tudo pra vocês em detalhes, tá? Já vai deixando seu likezão, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos E no final eu vou te dar um bônus extra aqui pra vocês, beleza? Mas é necessário você assistir esse vídeo até o final pra você ter todas as dicas imperdíveis, beleza? Vamos lá! Você baixou o aplicativo, será necessário se cadastrar com o seu Facebook Como vocês podem estar notando aqui, ó, minha fotinha aqui, meu nome do Facebook Eu me cadastrei pelo Facebook Mas eu acredito que tem a opção do Google também, tá pessoal? Então se não tiver a opção do Google, você pode entrar com o seu Facebook Acredito que todos vocês têm Facebook É, nos dias de hoje, né? Então é isso pessoal, vamos lá! Você entrou com o seu Facebook, tudo certinho E agora qual é o próximo passo? O próximo passo pra você ganhar dinheiro com essa plataforma, com esse aplicativo É você baixando os jogos que aparecem aqui na tela inicial Eu vou te explicar detalhadamente pra você entender Tá vendo que aparece um jogo aqui disponível pra mim? Tem outros jogos aqui embaixo, ó, que não tem nem nome, não tem descrição E tá bloqueado, ó, tá com cadeado aqui, ó, como vocês podem estar notando Esses aqui estão bloqueados porque eu tenho que baixar esse jogo E jogar pra eu ganhar vantagens e conseguir desbloquear os outros jogos Então eu tenho que passar primeiro dessa fase aqui desse jogo, tá? Calma, não é passar de fase de nível no jogo, pessoal É você baixar o aplicativo e jogar Depois que você fazer isso, os outros jogos aqui vão estar disponíveis pra você Entendido? Então é assim Nesse jogo aqui, no meu caso aqui tá aparecendo o Powerball Blast Eu não sei se eu sei esse nome do jogo Mas tá me pagando 300 moedas por cada minuto que eu jogar no aplicativo Olha que top Então se eu jogar aí por 3 minutos, eu ganho 900 moedas E assim sucessivamente Uma dica pra você, pra você ganhar bastante moedas aqui Sem precisar ficar jogando É você o quê? Abrir o jogo quando você baixar aqui diretamente do aplicativo E deixar parado, pessoal Deixa o jogo parado E depois de 1, 2 horas Você entra novamente Para ver o tanto de pontos que você ganhou fazendo isso Necessariamente você ganha sem precisar jogar Até dormindo mesmo Você pode ganhar bastante, mas bastante moedas Porque da noite pro dia já é bastante horas E simplesmente você ganha bastante moedas Essa é uma opção vantajosa, tá? Tem a opção do bônus diário aqui, pessoal Que eu já falei pra vocês Como eu vou falar novamente É que você consegue aí ganhar algumas moedas Todos os dias entrando na plataforma aqui do aplicativo Então todos os dias você vai ganhar alguma coisinha, tá, pessoal? E aqui, pessoal Deixa eu voltar aqui novamente Eu vou clicar aqui no meu PayPal Tem a opção aqui também, tá? Duas opções Deixa eu clicar aqui embaixo aqui que é melhor Nessa segunda opção aqui, ó, pessoal Nessa segunda opção Eu vou fazer por partes pra vocês entenderem, tá? Eu não vou pular de partes aqui pra não ter nenhum erro Tá vendo que tem o aplicativo aqui que eu baixei? Que eu tenho que ficar jogando ele Pra mim tá acumulando muito mais moedas Então por cada minuto eu ganho 300 moedas Como eu já falei Aqui aparecem os aplicativos que você baixou Aqui é a opção de que você vai conseguir sacar Bom, pessoal Ele tem dois métodos pra você estar conseguindo Efetuar o seu pagamento aí O seu saque Então No PayPal Eu acredito que todo mundo aqui do nosso canal Todos tem Então É bem fácil pra você conseguir estar recebendo E lembrando Pagou certinho, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Big Big Clash O nome do aplicativo, tá? Pagou certinho É... Tem o Gcast Que eu não conheço essa plataforma aqui Eu não sei como que funciona, tá? Mas o PayPal É... Todos tem Pra você receber É bem simples Você vai colocar aqui o seu e-mail do PayPal Coloca aí E depois disso Você escolhe aqui O tanto de dólares Que você quer receber No caso Você pode sacar quantas vezes você quiser por dia Não tem limite aí de saque Eu mesmo já consegui sacar Três saques em um único dia Eu saquei um de cinco dólares Depois eu saquei um de três E novamente mais três, tá? Consegui sacar nove dólares em um único dia É... Basicamente aqui, pessoal É... Três, seis Cinco É onze dólares Desculpa aí, pessoal Minha... Meus cálculos estão um pouco meio confusos Mas continuando aqui, pessoal É... Você coloca o seu e-mail do PayPal E clica aqui para receber, tá? É... Em até vinte e quatro horas Ele paga Muito rápido Eu saquei ontem Hoje já caiu Então foi muito rápido mesmo Então vamos lá, pessoal Continuando aqui, ó É... O aplicativo Ele trabalha com pontos Você acumula pontos E você ganha E agora vamos lá Na opção de você convidar amigos É bem interessante essa opção Onde que simplesmente Cada amigo que você convidar Você ganha três mil moedas Olha que top Então você já ganha bastante moedas por um amigo Já pensou você convidar aí dez amigos? Você ganha trinta mil moedas Por esses dez amigos que você convidou Então é bastante vantajoso E já ajuda bastante E não fica precisando quebrar a cabeça com o jogo aqui dentro do aplicativo Só você trabalhar com os convites de indicação Beleza? Esse é o Big Big Clash, tá pessoal? Um dos melhores aplicativos aí pra você ganhar dinheiro E eu vou te mostrar o bônus agora O bônus é um super aplicativo pessoal Que simplesmente paga instantaneamente Que é o cash, pessoal Esse aplicativo aqui Simplesmente ele paga na hora Ele simplesmente É muito top demais É muito top Eu já utilizo ele há um bom tempo Já ganhei mais de mil e quinhentos reais Com esse aplicativo E você também pode ganhar Ele funciona como? Você responde pesquisas, tarefas, joga e convida amigos Você pode ganhar dinheiro também Com os prêmios diários dele E você consegue fazer o login Com sua conta do Facebook, tá? Eu tô logado com a minha conta do Facebook Como vocês podem estar anotando E é bem simples Você baixou Entra com a sua conta do Facebook Você já vai entrar nessa tela Ao baixar, pessoal Você já ganha quinhentos pontos aí Por seu cadastro e tudo mais Aí logo em seguida Pra você ganhar dinheiro com ele Eu recomendo você fazer o que? As pesquisas aqui São bem fáceis, tá pessoal? A pesquisa de um a dois minutos Você termina uma delas Em dez minutos Você já terminou todas elas aqui É bem fácil Fácil demais, tá? Qualquer pessoa consegue Os joguinhos, pessoal Aparecem alguns joguinhos aqui No caso eu acho que vai aparecer aqui o Coin Master E você ganha 96 Moedinhas Por jogar ele, tá? Então simplesmente ajuda bastante E aliás, pessoal Convidar amigos também É bem vantajoso E você ganha 20% Do que todos os seus amigos fizerem Beleza? Então já ajuda bastante também Tá? E o pagamento é feito no Pix Ó, no Pix No Paypal E também em diamantes No Free Fire, tá? Paga no Pix No Paypal E diamantes no Free Fire Beleza? Então é isso, pessoal Espero que tenha gostado Deixa seu likezão Até a próxima Falou Aqui é o canal CH